Mas tem que me prender, tem que seduzir Não vai me deixar louca por você Só pra ter alguém que me pise ao seu dispor Um segundo de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Não vai me deixar louca por você É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole senão vou ser crel Me ganha na manha e papau, leva meu coração É, você é um eba no lábios de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que...